O Vale do Aço voltou a estar a 30 minutos da capital mineira. Este 1º de dezembro marca a reabertura do aeroporto regional do Vale do Aço com 5 voos diários para o aeroporto de Confins, inclusive com voo noturno. Dona Geni e a amiga moram em Inhapim e estão indo para Mato Grosso do Sul e comemoram o retorno da operação, porque se a viagem fosse de carro... É umas 20 horas ou mais. Aí de avião é 2, 3 horas mesmo com as conexões. A reabertura do aeroporto regional do Vale do Aço, instalada em Santana do Paraíso, foi comemorada com uma solenidade oficial na área externa do terminal de embarque e desembarque e reuniu autoridades regionais como prefeitos e deputados, representantes de entidades de classe e empresários. Ao mesmo tempo, ocorreu o primeiro pouso dessa retomada da operação, por volta das 9h30 da manhã. O prefeito de Santana do Paraíso foi um dos primeiros a desembarcar e vibrou com a conquista para a região. Esse é um marco histórico que toda a população do Vale do Aço está aguardando, porque traz desenvolvimento, traz possibilidades, traz uma nova possibilidade que é a democratização do transporte aéreo. Nós estamos em contato com a Azul para melhorar as tarifas e também em contato com o esforço para que se aumente a quantidade de pouso decolar e se atraia novas companhias, porque a gente sabe que a concorrência é salutar. O vice-governador de Minas Gerais, Paulo Branche, chegou ao evento na mesma aeronave. Em sua fala, destacou que o Vale do Aço é uma região super importante para a economia de Minas e que tem tudo para ser a locomotiva do Estado. Paulo Branche adiantou também que com fins está negociando novos voos internacionais e que agora a região estará interligada nessa rede. Ao fim do discurso, o vice-governador retornou para a capital, sem falar com a imprensa, na mesma aeronave. O retorno das operações no aeroporto regional do Vale do Aço ocorre depois de um ano e oito meses. O motivo da suspensão nos voos foram obras de segurança na pista. Agora foi feita toda a troca da base do aeroporto, que era a Escola de Aceria, que foi uma reforma que a Uzi Minas fez alguns anos atrás. Essa escola acabou reagindo e acabou causando trincas e depressões no pavimento. Então, a gente teve que retirar todo esse miolo da pista, um metro e pouco mais ou menos, a gente fazia todo ele novamente. E estamos agora com uma pista com um suporte melhor, que não vai ter problemas tão cedo. Só manutenção por riqueira, mas isso que estava acontecendo no passado, não vai acontecer mais. Junto com a reinauguração do aeroporto regional do Vale do Aço, foram renovadas as expectativas e esperanças de uma ampliação do terminal do aeroporto num futuro bem próximo. Segundo o governo do estado, a previsão é de que o aeroporto regional do Vale do Aço se torne o terceiro maior do interior de Minas Gerais. Nesse ano de 2021, nós contratamos pela Agência de Desenvolvimento da região metropolitana do Vale do Aço, contratamos o plano de desenvolvimento aeroportuário, que tem a ambição de colocar o nosso aeroporto entre os três maiores aeroportos no interior do estado de Minas. Então nós vamos dobrar, na verdade multiplicar por dez, a capacidade hoje de transporte de passageiros. Ele vai ficar atrás do aeroporto de Uberlândia e Montes Claros, ou talvez empatar com o de Montes Claros. Aí são as viabilidades econômicas e técnicas que vão dizer o futuro. Mas a estruturação, a visão do estado de Minas, é colocar esse aeroporto no mesmo patamar da relevância econômica que o Vale do Aço tem no estado de Minas. A deputada Rosângela Reis destacou também a importância do plano de expansão do aeroporto para o crescimento do Vale do Aço. O aeroporto é de fundamental importância para o desenvolvimento do nosso Vale do Aço, para a geração dos empregos aqui na região e pela questão logística da nossa região. Nós sabemos aqui da necessidade grande de termos uma maior interlocução tanto com as cidades capitais e outros estados e até para outros países. Nós também já estamos trabalhando para ter o projeto do novo terminal. Um terminal mais afastado da pista de voo e de poder ter lojas, ter construção dos hangares, ter também aqui a parte do embarque e desembarque, as salas poderem ser mais amplas. E isso vai constar nesse novo projeto, que o valor dele está cerca de 2 milhões de reais e já tem esse recurso assegurado. Também está nos planos futuros a reestruturação dos acessos do aeroporto. Quero ressaltar que o município também está fazendo o seu papel, o seu dever de casa. Estamos projetando junto com a Vale um novo acesso ao aeroporto, para não ter esse inconveniente de ter que aguardar o trem passar. E além disso, contratamos uma empresa para fazer a ligação entre a BR-381 e a 458, passando pelo aeroporto. Isso vai transformar o nosso aeroporto em uma região de grande atratividade de empresas, principalmente de condomínios logísticos. Talvez um modal tão peculiar que no Brasil não encontre concorrência. Além da expectativa pelo retorno dos voos diários, partindo aqui do aeroporto regional do Vale do Aço, os consumidores também ficam na expectativa a respeito dos preços das passagens aéreas. Segundo o representante da companhia Azul, é possível sim, com antecedência, encontrar preços atrativos. A Azul trabalha com tarifas interessantes. Hoje, se você entrar no site, eu acabei de ver ali agora, eu presenciei uma passageira comprando uma tarifa por 58 reais. Então, quanto maior a antecedência, vocês conseguem tarifas atraentes. Se você olhar agora, por exemplo, no mês de fevereiro, de março, vocês vão achar tarifa de 100,7. Então, é programar para que compre com antecedência, para que consiga melhores condições. Para que compre com antecedência, Obrigado.